Novilã News, resumo de novelas Tititi, capítulo 91 Marcela nega o beijo de Renato e o coloca para fora de seu quarto Lute diz que não ficou com ciúmes de Camila Luisa pede para Edgar ficar a noite com ela Stephanie fica conhecendo Alex no hotel Ela fica afim dele Stephanie faz um telefonema para Armandinho Desirê está ao seu lado Ariklenes presenteia Marta com uma joia Jacques fala que sua fotografia com Divina Magda na coluna social Está chamando suas clientes de volta Marcela fala em deixar Renato caso ele não a respeite Gino mostra para Rebeca a residência que ele gostaria de comprar para os dois Mas ela reprova Francis leva Stephanie para ser fotografada na Lugar Models E aí E aí E aí